Mercado Big Oferta Nesta quarta e quinta tem a tradicional feirinha do Big Oferta Ovos brancos, bandeja com 30 unidades, 11,55 no clube de descontos Cenoura quilo, 1,99 no clube de descontos Cebola nacional, quilo, 2,39 no clube de descontos Repolho verde quilo, 1,29 Mamon papai unidade, 1,49 Melancia quilo, 2,39 Morango bandeja, 5,59